Eu vou dar alguns exemplos pra vocês de problemas que a memorização isolada, né? A memorização de palavras isoladas traz aí pra você, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos disso. Olha só, primeiro problema aí que esse tipo de memorização traz, tá? A memorização de palavras isoladas, ela gera um grande, grande desconforto quando você tenta se lembrar das palavras pra formar as frases na hora de falar francês. É isso aí, tá? A memorização, ela não funciona, ela te deixa na mão bem na hora em que você precisa se comunicar, tá? Por quê? A gente memoriza muito melhor com as frases, né? A frase, ela já tem um sentido pra você. Então, você memoriza melhor, porque normalmente nós nos comunicamos usando frases e não só palavras soltas, tá certo? Então, isso faz muito sentido. Atenção, segundo problema que o tipo de memorização aí, né? Que a gente tá falando, memorização de palavras isoladas, pode trazer pra você. Segundo problema, olha só. Talvez, você até consiga se lembrar de algumas palavras na hora em que você precisa usá-las, tá bom? Na hora que você precisa falar. Mas você vai ter muitas dificuldades pra formar as frases e falar corretamente, falar com fluidez, com confiança. Olha só, imagina a seguinte situação. Uma pessoa precisa ali concluir um trabalho no computador, né? Ela tem que ter um texto pra digitar, enfim. Mas ela não tá acostumada, ela não tá acostumada a digitar usando todos os dedos. Né? Aí ela fica, como dizem, né? Vou fazer a brincadeira aqui. Como dizem, ela fica... Ela fica catando milho. Não é assim que o pessoal fala? Fica catando milho. E ela acaba digitando o texto todo usando só os indicadores, né? Esse é o catar milho ali, né? Então, a pessoa fica assim, né? Catando milho. Ela fica digitando o texto todo só usando aí os indicadores. Tá certo? Ela fica procurando as letras no teclado. Parece perdida, né? Fica ali procurando as letras no teclado. Ou seja, a digitação dela, a digitação da pessoa que faz isso, não tem fluidez, não tem confiança. Agora, olha só. Imagina comigo que esse ato de catar milho no teclado ali é justamente quando você tá catando as palavras soltas na sua memória. Isso mesmo, porque você aprendeu, você memorizou de forma isolada cada palavra. Entendeu? Então, gente, a digitação da pessoa catando milho é mais lenta, é mais dificultosa, é insegura. Assim é a sensação que você tem quando você quer se comunicar em francês, mas tendo memorizado as palavras isoladas. Da cor? Estão entendendo? Gente, terceiro grave problema quando você memoriza palavras isoladas. Lembre, lembre que as palavras isoladas são uma coisa. Nas frases, elas podem, e provavelmente tem, e na maioria das vezes tem, sentidos diferentes. E se você memorizou essas palavras só isoladas, o sentido da frase pode ficar parcial ou totalmente comprometido. Quando você memoriza palavras isoladas, na hora de você, na hora de formar a frase ali, você pode costurar ali uma palavra que não combina com o conjunto que você tá montando. Tá? Você tá pegando palavra aqui, palavra lá, e aí você tá costurando aqui pra tentar formar uma frase, e às vezes você pegou uma palavra que, meu Deus, não vai encaixar ali naquele conjunto de palavras. Não vai encaixar naquela frase, tá? Um quarto, uma quarta consequência, um quarto problema que a memorização de palavras isoladas traz pra você. Olha só. Gente, que é justamente o que a gente falou no início. O som das palavras. Como a gente viu no nosso treino agora há pouco, né? A frase foi, palavras isoladas. Je habite dans un appartement. Agora, olha o som da frase completa. J'habite dans un appartement. Certo? Quando eu escrevo lá o je isolado, né? Eu falei pra vocês que a palavra é a seguinte, se ela começa com vogal ou H mudo, a gente faz ali a contração, né? Então, já é uma coisa, certo? Já aconteceu uma coisa aqui. Então, eu já não falo je habite, eu falo j'habite. Perceberam? E eu faço as liaisões, né? As liaisões, vamos dizer, eu tô aportuguesando aqui, né? Eu faço a liaisão, eu faço a ligação, danzã, né? Danzã e eu faço mais uma liaisão. Ana, anapartement. Então, jabite danzã na apartement. Perceberam? Eu juntei tudo praticamente, tá? Então, gente, é muito importante. Isso que a gente falou aí no início da live. O som das palavras, como a gente viu no treino, a pronúncia vai ficar errada quando você tentar colocar as palavras juntas numa frase, d'acord? Você vai sentir aí o desconforto e a insegurança por não saber se os sons, né? Se os sons estão combinando, se você tá conseguindo fazer a liaisão, se eles estão se encaixando direitinho. E as pessoas também vão ter dificuldade pra entender o que você tá tentando falar. Então, atenção, porque aí você pode gerar um problema não só pra você, de você ficar com dificuldade pra falar, mas também gerar um problema geral na comunicação, que as pessoas não estão entendendo o que você quer expressar. Então, cuidado, tá? Isso pode te causar aí, inclusive, olha, uma coisa seríssima, inclusive um bloqueio na sua fala. Isso pode causar bloqueio na sua fala, como eu já vi aí em vários casos de pessoas que fizeram esse tipo de memorização aí de palavras isoladas. De memorizar palavras isoladas, tá certo? Então, cuidado com isso. D'accord, legal? Tchau.